Oi gente, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece e está chegando aqui neste vídeo agora, eu sou a Natália, vivo aqui em São João da Madeira, falo tudo sobre Portugal em geral. Mas antes da gente ir lá para o tema do vídeo de hoje, solta a vinhetinha, mas fica aí comigo, não sai daí que eu já volto já já, espera aí por mim. Voltei, aqui estou eu novamente, se você que é o de paraquedas aqui neste canal e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, tá bom? Ative as notificações para você não ficar fora de nenhum vídeo que eu postar aqui neste canal, porque eu estou procurando fazer vídeo para vocês todos os dias, tá bom? Então gente, bora lá para o tema do vídeo de hoje, que é quanto de dinheiro eu preciso para emigrar em Portugal em 2021. Lembrando que eu vou dar aqui para vocês três exemplos e vai depender muito da qualidade de vida que você quer ter aqui e vai depender também se você vier sozinho é um valor, se você vier em casal é outro valor e se você vier com família é outro valor ainda. Então, bora lá para o tema do vídeo, vou explicar para vocês e vou dar conselhos, porque eu não aconselho, tá bom gente? Ninguém vem para Portugal com menos que esses valores, por quê? É um investimento muito alto que vocês fazem, então quando é um investimento muito alto, você não pode pôr nada a risco e nada a perder, tem que se preparar bastante, entendeu? Porque eu dou conselho, eu falo das minhas experiências, porque antes de eu vir para Portugal, tá? Eu me preparei bastante para não me frustrar quando eu chegasse aqui no país, porque isso aqui não é brincadeira, isso não é fácil, tá gente? Eu falo para todo mundo. Lembrando que cada um que tem seu canal, fala da sua experiência aqui em Portugal, né? Então, cada um, gente, você não pode se basear na vida que ninguém tem aqui, porque cada um vai vir e vai ter a sua experiência. Fulano é fulano, ciclano é ciclano, você é você. Então, o que acontece? Uma pessoa sozinha, gente, que vai vir para Portugal, eu não aconselho, entendeu? Vir para Portugal com menos de 2 mil euros. Por quê? Nathalia, mas é muito dinheiro. Sim, mas se planejem, não venha para cá de qualquer forma. Porque eu já vi pessoas que vêm para cá de qualquer forma e vão estar para trás. Por quê? Vêm completamente desestruturadas e completamente despreparadas. Aí, o que acontece? Chega aqui, a pessoa já quer, já de cara, entrar na sua área que exercia no Brasil, já quer de cara achar que vai entrar para trabalhar, que vai ganhar uma fortuna. Não, essa não é a realidade de Portugal, entendeu? Portugal não é isso, entendeu? Eu já falei em vídeos anteriores que eu fiz, tá aí no canal. Vocês dão uma estafunchada aí que vocês vão achar. O que que acontece? Uma pessoa, gente, só, não venha para cá com menos de 2 mil euros, tá bom? Por que que eu falo isso? Você tem que ter uma estrutura, uma base de pelo menos 6 meses. Vamos supor que você fique aqui 6 meses e não consiga um trabalho. Isso é apenas um exemplo. Não que você não vá conseguir porque consegue, tá? Vamos supor que você chegue com esses 2 mil euros. Estes 2 mil euros, eu estou falando, é uma reserva. É um dinheiro que você tem que vir. Vamos supor, porque uma pessoa sozinha aqui não vai arrendar uma casa, mas você vai ficar num quarto, né? Então, vamos supor que você demore 1, 2, 3 meses para você arrumar um trabalho. Você, se você vem planejado, se você tem um planejamento, né? Uma reserva, você não vai ficar se martirizando com aquilo, martelando na cabeça. Nossa, fazendo tudo apavorado. Nossa, eu estou sem dinheiro, eu tenho que arrumar trabalho? Não! Você tem que vir para cá, gente, para vocês ficarem tranquilos. Você vir para cá também para você ficar no sufoco, ficar penando, eu não aconselho. Aconselho, venha, mas venha preparado, venha para você ficar tranquilo, entendeu? Não venha para cá para você se iludir e voltar e ir embora amanhã. Vem para cá com o foco, com o objetivo, tá, gente? Porque eu falo assim, de experiência própria. Se você vem preparado, se você vem com uma reserva, com um dinheiro, você sabe que você vai chegar aqui, se você estiver trabalhando, a sua reserva está lá. Se eventualmente acontecer algo, você tem de onde tirar, entendeu? Porque você sabe que, por enquanto, se você chegar aqui e não vier com visto, né, gente? Eu não aconselho ninguém, mas se vier, porque Portugal, ele te permite isso. Você vir como turista, se você gostar do país, você pode ficar aqui no país, né? Fazer sua manifestação de interesse e ficar, ter seu título de residência e viver aquilo igualmente. Então, Portugal te permite isso, né? Então, o que acontece? Se você está vindo sozinho, tá aí essa dica, tá bom? Venha com uma reserva, pelo menos, para você ficar seis meses aqui tranquilamente, tá? Agora, vamos lá. Agora, se você vier em casal, daí você tem que vir com um pouquinho a mais de dinheiro, tá bom, gente? Eu não aconselho vir com menos de 3 mil euros, se vier em casal. Porque vocês têm que se basear, sim, um casal também, de imediato, quando chega, não arrenda a casa. A não ser que você já venha com tudo arrumado, mas eu acho um pouco meio difícil aí, tá? Você vai chegar aqui, principalmente se vier um casal. Você vai ter que arrendar um quarto, até você, tomando conhecimento das coisas, você começar a procurar as coisas. Então, no começo, você vai ter que arrendar um quarto. Então, eu não indico vir com menos que isso. Você precisa também de ter um planejamento e vir com essa quantia de dinheiro para você ter uma reserva. Deixar essa reserva lá, entendeu? Porque se por um acaso vocês chegarem aqui no primeiro ou segundo mês, vocês não arrumarem emprego, o que acontece? Vocês vão ficar com a cabeça fresca, com a cabeça tranquila, sabendo que vocês têm aquela reserva que está ali. Entendeu, gente? Então, eu não aconselho vir para Portugal com menos que este valor se vier em casal, ok? Então, se planeje melhor. Não venha para cá apavorado, porque é o sonho de vocês que está em jogo. Isso aqui não é brincadeira, tá? Mas vale super a pena, gente, viu? Espera aí, gente. Meu vídeo deu uma paradinha aqui que eu já volto aí. Espera aí. Pronto, voltei aqui, gente. Então, pessoal. É o que eu estou falando para vocês. Então, se está vindo em casal, não venha. Tá bom? Despreparar. Desprepare melhor. Não faça nada correndo, gente. Não faça nada no susto, tá? Tudo bem planejado é bem sucedido. Aprenda isso, tá bom, gente? Terceiro passo, para quem está vindo para Portugal e vai vir com família, no caso, filhos. Isso vai depender da quantidade de filhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo por mim, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo para você que está vindo para Portugal com um filho. Se planeje melhor, porque se você chegar aqui de imediato, não é todas as casas, não é todos os lugares que aceita criança. E outra dica, se vier com animais, é pior ainda. Não é todo lugar que vai aceitar que você venha e traga animais, ok? Então, se você está vindo com família, vamos supor que você, seu esposo e um filho, né? Normalmente, gente, eu não aconselho que você venha com menos de 7 mil euros, tá? Para não dizer, máximo, você tem que vir para Portugal, tá bom? Com 5 mil euros, se você vier em 3. Se vier a mais, 7 mil euros, ok? Então, essa dica eu dou e aconselho. Se você não tem este valor ainda, aguenta mais um pouco. Junte mais dinheiro, porque eu falo, você vir para cá é um investimento muito alto. Isso não é brincadeira. Então, se você está vindo, se planeje melhor para que quando você chegar aqui, você não tenha que voltar para trás, entendeu? Então, gente, se você está vindo para Portugal, não venha com menos de 5 mil euros, tá bom? Se você estiver vindo em 3. Agora, se estiver vindo em 4 pessoas, tá? Você, seu esposo e dois filhos, 7 mil euros para finalizar. Porque você precisa de ter uma reserva, entendeu? Você precisa de ter uma reserva. Eu falo assim, não venha para cá correndo. Não precisa você vir correndo. Eu falo assim, eu fiquei um ano e meio me planejando para vir para Portugal. Fiquei quietinha, fiz tudo em silêncio. Quando a gente viu que era o momento da gente vir, que a gente foi comunicar à família, gente, tá? Então, a gente se planejou bastante. A gente cortou gastos. A gente sumiu de todo mundo que o povo perguntava o que a gente estava fazendo. A gente, os finais de semana que a gente tinha que estar comendo as nossas bobagens, comendo coisas que a gente gostava. A gente sempre trocava essas coisas, essas rotinas para ficar dentro da casa da gente. Não estou falando que vocês têm que fazer isso, não. Estou falando de mim, tá, gente? Então, se preparem bastante, entendeu? Economizem o máximo que vocês podem economizar. E isso aqui não é brincadeira. Principalmente você que está vindo com filhos, ok? Essa é a realidade daqui de Portugal. Você precisa de vir preparado com calções. Eu falo que você tem que trazer esse valor porque você precisa de vir preparado com calções para você arrendar um imóvel aqui, tá? Porque ninguém vai te arrendar um imóvel, às vezes, se você... O que que acontece? Ninguém vai querer te arrendar um imóvel sem te conhecer. Eles vão te pedir calção, tá? Eles vão exigir calção. Então, se está vindo para Portugal, já venha preparado com calção, tá bom, gente? Porque para você não se frustrar e voltar para trás, tá? Venha para cá com o objetivo, gente. Ficar aqui independente do que acontecer, gente. Que vocês fiquem aqui para alcançar as suas metas. Porque isso aqui, gente, eu falo... Eu quero a cidadania. Então, eu falo para o meu esposo. A gente não deixou tudo aí no Brasil para vir aqui e ficar um ano, dois anos e voltar para trás, né? Os primeiros anos aqui, eu falo os primeiros dois anos, não é fácil, tá? Muitos ficam aí com essas coisas. Ah, que é preconceito. Gente, isso tem em qualquer lugar, entendeu? Você não tem que viver pensando no que as pessoas vão achar. Apenas viva a sua vida, entendeu? Pare de se preocupar com o que fulano, com o que cicrano vai achar da sua vida. Se você, antes de vir para Portugal e está na dúvida, não venha, tá? Siga sempre o seu coração. Eu falo assim, Igor, eu falo para o meu esposo. A gente sempre teve um sonho e a gente colocou o nosso sonho nas mãos de Deus. E falou que para ele, que era para ele devolver para a gente só quando estivesse pronto. E foi o que aconteceu, né? Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se preparem melhor, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram Natalha em Portugal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Deixa aqui bastante joinha, tá bom? Para me ajudar. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber mais a respeito de Portugal. E ontem, o vídeo de ontem, gente, eu não falei mesmo aqui da cidade. É Portimão, tá bom? Se você quiser, pesquise mais sobre a cidade, tá, gente? Então, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se quiser bater um papo comigo, me chame lá no Instagram Natalha em Portugal. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Com a maior atenção, amor e carinho. Podem ter certeza disso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixe de me seguir aí. Tchau, gente.